Eu acho que falta paciência para essas pessoas da geração de hoje, assim. Ao mesmo tempo que a geração atrás de mim está antiga, está devagar, está não querendo ver as coisas. A produção de visual mudou muito. A invenção dessas câmeras que são fotográficas e que são de filme, que filmam também, a coisa ficou muito mais rápida, ficou muito mais barata, ficou muito mais leve. Não precisa mais de 100 pessoas para fazer um curta-metragem. Hoje você faz um curta-metragem com três, se você precisar. Claro, você vai ter deficiências, mas um bom curta-metragem você faz uma equipe de 20. Não precisa mais de 100, não precisa mais de 50 motoristas, 40 caminhões. Ficou muito mais curta. E as pessoas antigas não conseguem entender isso, as pessoas novas não conseguem ser treinadas para isso, porque perdem interesse. A gente está num momento bem difícil de trabalhar, pelo menos é o que eu sinto aqui no Brasil. E daí vem aquela pergunta lá do início, ah, você sente saudade? Sinto saudade todo dia. Saudade todo dia. Eu me lembro que eu morava numa cidade chamada Redondo Beach, que era o nosso último endereço lá. Ficava uma quadra da praia. Sensacional. Eu tinha um amigo chamado Cristiano. O Cristiano me ligou e falou, ah, estou indo aí buscar não sei o que, não me lembro o que era. Ele bateu na minha porta e eu acordei. Era nove e meia da manhã. Acordei e ele, bicho, tu não viu nada? Eu, como assim? Tu não viu nada? Os caras estavam gravando CSI aqui na porta da tua casa. Eu estiquei o pescoço, os caras já estavam recolhendo. Só que eram cinco caminhões gigantes, um monte de gente, os caras descem no lugar, montam, Los Angeles vira Miami, mudam as placas, mudam as árvores, era uma cena de um acidente de carro, que saiu a fumaça e tinha tiroteio. Eu não vi nada. Era do outro. Então, profissionalismo é uma coisa assim, foi e saiu, entendeu? Para a gente filmar uma cena daquelas no Brasil, nossa, dinheiro. Dinheiro que vai, investimento que é aquilo ali, o tempo que demora. É muito complicado. Lá o negócio funciona muito certo, muito certo. A gente vai demorar muito tempo para chegar naquele nível. Eu não tenho conhecimento com a indústria de São Paulo, não tenho conhecimento com grandes produtoras, mas duvido muito. Mas você está falando em pessoas certas. Essas pessoas existem no Brasil? Justamente isso. Acho que se essa geração, a gente conseguir treinar e as pessoas se interessarem, acho que a gente vai ter. Bom, esse é um encargo que vocês têm, vocês, da tua geração, entre essa geração lenta, que é o que tem cedo. Eu não quero ser pejorativo do lento, é que quando se filmava, quando era filme, hoje em dia ainda fazem alguma coisa, mas quando... Foi passado. Quando era filme, a coisa tinha que andar mais devagar, eram menos takes, o filme custava caro, cada vez que tu custava a ação, era dinheiro que estava... Hoje em dia, ação não deu, ação não deu, ação não deu. Só usa digital? Sim. Sim. Desde os Estados Unidos. E que projeto tu estás, em termos de filme, tu? Tu está com essas 12 horas de Tarumã, e o que mais? 12 horas de Tarumã é um projeto um pouco mais... Que já está pronto, tu me disseste. Não, a gente tem horas captadas, está em pós-produção, mas é um projeto que está um pouco mais parado. Quem é que monta? Tem um montador, tem um... Diversos. O original é o Alfredo Barros. Tá, não é tu? Tem o Jonatas Rupert, que é um montador da Casa de Cinema, que agora pegou o... Porque o projeto foi mudando de cenário, mas a gente está montando. Eu acho que o grande projeto agora, e é uma coisa até a primeira vez que eu falo, é transformar o Coisas num filme. Um filme numa longa-metragem, para ir para cinema. Não sei se isso vai ser incentivado, não sei se vai ter um apoiador, não sei se a própria Hero vai pagar a produção disso, vai tentar buscar na bilheteria. Porque eu acho que é um tema, é um ato muito popular, e eu acho que se a gente fizer uma conta parecida com o que a gente fez no teatro, investimento versus bilheteria, de repente a gente consegue fazer um filme daí. Então, vê o que é certo. Mas tu falou das gerações, é o que a gente está tentando na SPM ali. Passinhos de formiguinhas, tentando mudar a ideologia da cabeça das pessoas. Não adianta o cara chegar para mim, ah, tem uma ideia. Tá, tem uma ideia, mas tu não tem roteiro. A ideia também tem, desculpa. E se a gente conseguir montar na cabeça das pessoas as formas de transformar aquelas ideias em roteiro, porque a técnica é ciência, não é artesanato, é ciência. Existem técnicas para montar um roteiro. Ali com o apoio da Anne, do Richard, do Renê, que foi meu professor lá na graduação, do Max, que foi meu professor na graduação, eles acreditaram em mim, então me dando essa oportunidade. A gente já está completando o terceiro ano. O curso se divide ali em 14 semanas. Nas últimas quatro, a gente desenvolve um curta-metragem. Que é um pitching feito por todos os alunos. Os próprios alunos escolhem a melhor ideia. E a partir dali, juntos, a gente desenvolve o roteiro. E depois a gente produz. O roteiro deste ano se chama Nós. É sobre dois casais. Um casal mais velho e um casal mais novo. Em dois momentos da relação deles. Um estão começando, outro estão terminando. No final tem um twist. A gente vai gravar daqui a duas semanas. O roteiro também é deles? O roteiro é de todos nós. A gente separa o grupo em produção, o roteiro, pega o cara que tem o argumento original, que venceu o pitching, que convenceu todo mundo, e esse cara ainda assina o roteiro. E a gente desenvolve isso junto. E além de trabalhar, que coisas te dão prazer em Porto Alegre? Nossa, está... Além de coisas que Porto Alegre fala, que coisas se faz em Porto Alegre? É, eu tenho uma relação muito pouca, minha namorada, assim. Eu acho que essa escapada que a gente dá pra Los Angeles todo ano... Vocês moram juntos? Sim, sim. Vamos fazer dez anos de relação já no que vem. Partilham atribuições, cuidados da casa, etc? Ah, tem pouca coisa. Partilham. Partilham, claro, partilham. Qual é o teu papel? Cuidado dos carros, cuidado... Tudo que tem que consertar, dar um apoio, tem que levar a louça. Aqueles maridos que fazem tudo. Mais ou menos. Isso foi uma coisa... Tem gente que aluga marido pra isso, hein? Mas isso é um legado do americano, né? Lá não tem como alugar, lá tem o que fazer. Desentupir o vaso. E o dia que entupir o vaso, lá, meia-noite, e eu não tinha quem chamar, e eu tive que dar cinco voltas no quarteirão, eu não achava um bueiro naquela cidade, não tem bueiro. Andando pela cidade, até a polícia me parar. E aí, pedir se ajuda pra polícia. Não, daí o cara me explicou o que eu tinha que fazer, eu fui lá, fiz, voltei, e a Karina rindo que se matava em casa. Não tem bueiro naquela cidade, não chove, né? Não precisa de bueiro. Tá, o que mais? Quais são as outras coisas que te dão prazer aqui? Ah, eu, uma coisa do meu pai, que é muito legal, assim, que é uma coisa que eu pratiquei nos Estados Unidos, é gostar de carro, assim. Eu me lembro quando era pequeno, eu pedi uma... uma assinatura do Tio Patinhas pra ele. Eu pedi um gibi do Tio Patinhas quando ele tava indo embora, e ele me trouxe uma assinatura da Quatro Rodas. Ah, bem parecido. Desde então, tem sido assim, meu primeiro carro foi um Landau aqui com 17 anos, e sempre paixão por carro, assim, já tive todos os carros, você pode imaginar, principalmente nesses 4 anos que eu tô indo nos Estados Unidos. Reformei, restaurei, reformei carro pro meu irmão, dei de presente pro meu irmão carro, já fiz de tudo, assim. E, assim, é um grande hobby, assim, agora que a minha vida tá organizando melhor, eu vou... já desvoltei dos Estados Unidos há dois, três anos, vou tentar continuar esse hobby, assim, pegar um outro carro antigo, restaurar aos poucos, tudo mais. E já tem o carro sonhado ou não? Muda toda semana. Muda toda semana. Muda toda semana. E cinema, hein? Tu vais ao cinema? Vou, vou, sempre. E tu consegues te emocionar no cinema? Ou tu ficas avaliando... Tu tá mais complicado, tu tá mais complicado, porque quando tu tá criando e quando tu tá escrevendo, tu não pode, por exemplo, tu tá escrevendo uma comédia, eu não posso assistir comédia, porque talvez conscientemente ou inconscientemente eu vou tentar roubar alguma coisa ou fazer alguma coisa muito parecida. Então eu evito. Só que daí eu não posso ir assistir um drama, porque eu não tô naquele clima, eu tenho que estar no subconsciente, o clima é alegre, porque uma hora eu vou sentar e eu vou escrever. Então fica esse impasse, assim. Mas, né, eu e se eleito, tu tem uma... tu entra num ritmo de assistir quatro filmes quase diários, assim. Tu leva pra casa ou tu vai ao cinema? Às vezes eu assisto no trabalho, às vezes eu saio no meio da tarde e vou no cinema. Em casa a gente sempre assiste alguma coisa, uma vez por dia a gente assiste um filme ou uma série, todo dia a gente assiste alguma coisa, assim. Mas geralmente é trabalho, eu encaro como trabalho, assim. Eu saio no meio da tarde, quando a gente tá mal e eu vou no cinema e assisto alguma coisa. Mas o que acontece agora, sabendo muito bem da estrutura, estudando muito bem a estrutura de roteiro, é, tu termina o primeiro ato, que é a coisa mais interessante, quando tu tem o primeiro turning point, que é quando o herói aceita o desafio, o filme perde completamente o interesse, assim. É um problema que até tá refletindo na Karina, assim, a gente não consegue mais terminar o filme inteiro, assim, tu já tá, já perco o interesse, já fico no computador enquanto tá dando filme, sei que vai acontecer, assim. E o YouTube tu frequentas muito? Ah, como pesquisa, como pesquisa, mas não links compartilhados no Facebook e tudo mais. Tu falaste em vários momentos, assim, comédia, escrever no comédia, guardar piada, pra não sei o quê. Um banco de piadas. Pois é, tu te sentes comprometido com o fazer rir? Eu acho que é o gênero que eu escolhi, assim. No momento que a coisa foi mais desenvolvida, tu vai ver que é parecida com medicina. Tu estuda medicina, mas chega um ponto que tu tem que escolher a tua especialidade. talvez eu tenha capacidade de escrever um drama, escrever uma coisa mais, um terror, um horror, de produzir também. Eu acho que produzir, dirigir, eu consigo. É. Escrever é um pouco mais difícil. Eu me lembro que no meu filme, no meu projeto de tese, na UCLA, eu escrevi um filme super triste, super triste. Mandei pro meu diretor de fotografia, que é o italiano, esse que eu trouxe pra fazer todos os verões aqui. Ele, Marco, isso é muito triste. Não, eu sei. Ele, Marco, é muito, muito triste. Não, eu entendi que é muito triste. Não, Marco, tu não entendeu. É triste demais, passou do ponto, é muito triste. Então, tu erra, irmão. Tu queres, tu exagera, assim. Então, tu tem, é estudo, assim, é rotina de assistir e tentar reproduzir. E quando tu fazes, produzes eventos, tu estás com desvio de função? Pouco. Ah. Pouco. Por exemplo, a peça é um grande evento, não? A peça tem... Mas é uma peça de teatro e tu tá fazendo também assim, esse negócio, agora há pouco, você acha? Negócio de MIS. O que é que tem a ver? MIS com tudo aquilo que tu fazes. O MIS eu fui diretor de programação, diretor de transmissão. No MIS a gente criou o conceito, que ano passado era a Califórnia. E tudo em volta do conceito, desde os vestidos das meninas, dos detalhes que encaixavam um no outro, ajuda no desenho do cenário, escolha de música, escolha de temas, escolha de temas para os vídeos. Dentro da transmissão do MIS foi uma grande coisa. A gente tinha oito vídeos mostrando a semana delas, porque elas se preparam durante uma semana. Então, tudo isso foi produzido pela Hero, assim, que é tudo com o mesmo conteúdo que embalava a produção inteira. Veio a Adriane Galisteu, a Adriane Galisteu tinha que ser brifada, saber do que a gente estava falando. Todas as músicas eram relacionadas ao tema. Então, era um grande pacote que embalava aquilo tudo, assim, fazia aquilo tudo fazer sentido. A gente teve inovações, para a gente ter uma ideia, a Band tinha feito com cinco câmeras, a última transmissão, essa a gente fez com onze. Eu falei, eu podia ir no Juvenil, que cabia 800 pessoas, a gente fez no Araújo, que cabia 3 mil. Então, eram inovações que a gente foi colocando aos poucos e ela só faria um sentido se tudo tivesse relacionado, assim, e ainda bem que estava, assim, e isso era o meu trabalho, meu trabalho era criar aquele conceito e fazer com que tudo se comunicasse, assim, e no fundo é uma grande história, uma grande história em três atos. É isso que a gente estava fazendo ali. E aí tu dependes de uma série de pessoas que tem que dar sua contribuição para que o todo funcione. Tu tem encontrado aqui em Porto Alegre esse tipo de pessoa? No caso específico do MIS, a gente tem lá um diretor de eventos, que era o Carlos Totti, a gente tem um missólogo que cuida bem das meninas ali. Pois é, tem um missólogo, acho que é o lugar do mundo que tem, né? É, o Evandro Razi, a gente tinha ali o diretor de jornalismo, o Carlos Renato, que estava ajudando muito na transmissão. Tinha um monte de gente envolvida ali que cada um não só funcionava, como se fosse uma equipe de filme. A minha equipe era conseguida um... Tu está satisfeito com esse tipo de pessoas que tu tens encontrado aqui? Sim, sim. Para fazer o filme também? Sim. Para fazer teus... Sim. Tu chamaria... O que tu chama, o que tu vai para o YouTube é vídeo? O que que é? Coisa para o Traga, a gente chama de episódios. Episódios. Quer dizer, para esse tipo de pessoa. Tu precisa de iluminador, tu precisa de quem faça montagem, luz, música. Música, tudo bem. Sim, consigo. Acho que eu consigo montar uma equipe boa, assim, com o passar do tempo. A gente vai mudando uma peça ou outra, mas acho que as pessoas escolhidas, sim. Eu queria que o grande todo fosse assim. Tomara que sim, que um dia aconteça. Muito obrigada por estar aqui. E sucesso. Parabéns pelo trabalho esse, que eu acho muito bom. e sucesso, que continue. Estão faltando episódios agora. Estou carente da doutora. Aos poucos a gente vai colocando. Está, isso aí. Temos prontos já. Um beijo e obrigado. Obrigado, Vete. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, Vete. Boa noite. Boa noite. Boa noite.